Amanhã, quatro e meia da tarde. Os dois mentiram, sempre mentiram pra mim. Um elo quebrado. Eu não sou sua filha. É claro que você é minha filha. Não sou sua princesa. Tem conserto? Isabela, abre pra mim. Filha, eu te imploro, vamos conversar. Pode ser a chance de uma nova conexão. Ela é minha filha, precisa de mim. Eu vou estar lá pra cuidar e pra velar por ela. Amanhã, quatro e meia da tarde. Meu caminho é te amar. Isabela conta a Nemo que é adotada e pede que ele a deixe morar com ele. Nemo reage de forma surpreendente e tenta consolar a menor em sua dor. Daniela perdoa Fausto ao saber que Karen comprou a fantasia para que o casal pudesse reacender a chama da paixão. Isabela confessa aos pais que já sabe que é adotada. Daniela e Fausto ficam surpresos, mas ela se consola. Daniela garante a Isabela que ama como ninguém e explica onde está sua mãe biológica. Ih, gente. Era a chance do Nemo contar a verdade, né? Mas ele não vai fazer isso porque ele gosta muito da menina. Mas e aí, o que vocês acham que vai acontecer? Comentem aqui abaixo o que vocês acharam da chamada e do resumo do capítulo de hoje da novela Meu Caminho é Te Amar que eu quero muito saber a opinião de vocês. E como eu sempre falo, né, pessoal? Se vocês gostam dos nossos vídeos, das nossas chamadas, dos nossos resumos, querem apoiar o nosso canal, é muito fácil, é muito simples e o melhor de tudo, é de graça. Então, se inscreva, comentem bastante, porque o comentário de vocês gera engajamento aqui para o canal. Compartilhe o nosso conteúdo com seus amigos, seus familiares, para que mais pessoas conheçam o nosso canal e venham fazer parte da nossa comunidade. A gente está pertinho de bater a meta dos 10 mil inscritos, então eu conto com a ajuda de vocês. Se inscrevam, compartilhem, isso é muito importante para o nosso crescimento. Não se esqueçam de ativar o sininho, porque quando vocês ativam o sininho, o YouTube sempre te informa quando tem vídeo novo aqui no canal, tá bom? Conto com a ajuda de vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!